Salvo conduto para pacientes cultivarem canábis com fim medicinal é assegurado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros concederam salvo conduto para garantir que três pessoas possam cultivar maconha para extrair óleo medicinal para uso próprio, sem o risco de qualquer repressão por parte da polícia e do judiciário. A sexta turma concluiu que a produção artesanal do óleo com fins terapêuticos não representa risco de lesão à saúde pública ou a qualquer outro bem jurídico protegido pela legislação antidrogas. Os recursos foram de relatoria dos ministros Rogério Schietti Cruz e Sebastião Rey Júnior. Os casos julgados envolvem três pessoas que já usam o canabidiol. Uma para transtorno de ansiedade e insônia, outra para sequelas do tratamento de câncer e a terceira para insônia, ansiedade generalizada e outras enfermidades. E elas têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para importar a substância. Mas alegaram dificuldade para continuar o tratamento devido ao alto custo da importação. O Guilherme foi uma dessas pessoas beneficiadas pela decisão. Ele conta que teve um aumento significativo de qualidade de vida após iniciar o uso do canabidiol. E que agora, podendo cultivar canábis para extração própria, ele vai ter a garantia de cuidar da saúde de uma forma ainda melhor. Desde o começo, desde os 12 anos, eu faço tratamento psiquiátrico para ansiedade, para fobia social, para depressão recorrente, transtorno pós-traumático, coisas relacionadas ao psicológico e patologias psiquiátricas. Então, foi uma conquista, foi um negócio simplesmente inacreditável, porque eu estou há 15 anos tentando resolver esses problemas e há 15 anos sofrendo. E depois que eu comecei a fazer o uso do óleo da canábis, eu comecei a ter a viver. O ministro Rogério Schietti Cruz destacou que, embora a legislação brasileira possibilite há mais de 40 anos que as autoridades competentes autorizem a cultura de canábis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, ainda não há regulamentação específica. Para Schietti, a omissão dos órgãos públicos torna praticamente inviável o tratamento médico prescrito aos pacientes, devido ao alto custo da importação, a irregularidade no fornecimento do óleo nacional e a impossibilidade de produção artesanal dos medicamentos prescritos. O ministro Sebastião Rey Júnior acrescentou que a tipificação penal do cultivo de planta psicotrópica está relacionada à sua finalidade e que o cultivo para extração de canabidiol para uso próprio tem como intuito a realização do direito à saúde.